Bom dia pessoal, bom dia GP, ecos do grande prêmio de Mônaco. Bom dia pessoal, ontem surgiu essa história de que o Esteban Ocon recebeu uma ordem da Mercedes para deixar o Hamilton passar logo depois do pit stop. Como eu não gosto dessas coisas, como eu não gosto dessas coisas. Eu estava dando uma olhada, analisando aqui tudo o que aconteceu na corrida, tempos de volta e tudo mais, vi a imagem. De fato, quando o Hamilton saiu dos boxes, ele saiu atrás do Ocon, foi na volta 12, o Ocon parou apenas, iria parar apenas na volta 31. Quer dizer, o Hamilton, em tese, conhecendo o Mônaco, se o Ocon quisesse segurar o Hamilton até a hora de parar para trocar pneu, segurava, segurava. Com o carro mais lento, segurava. E o que iria acontecer nessa situação? Muito provavelmente, o Raikkonen iria ganhar a posição do Hamilton, dependendo, é claro, da posição em que ele, Raikkonen, voltasse na pista depois do pit stop dele, que aconteceu na volta 17. Como, naquela altura, as posições já tinham sido trocadas, é difícil imaginar exatamente, ou descobrir com muita precisão, exatamente onde o Raikkonen voltaria depois do seu pit stop. Atrás de quem? Se ele iria ser bloqueado por alguém, se ele iria ter pouco mais de pista livre, enfim. O fato é que, quando ele voltou do pit stop, ele voltou cerca de 6 segundos atrás do Lewis Hamilton. O Hamilton teve, realmente, uma sopa, uma canja, recebeu uma canja do Ocon, ao ultrapassar, logo depois que saiu dos boxes. Na volta 14, ele já fez ultrapassagem na saída do túnel, o Ocon praticamente parou o carro, dá para ver na imagem, e o Hamilton foi embora. O Ocon disse que não faria muito sentido segurá-lo e tudo mais, ele estava com pneus novos, essa coisa toda, mas, gente, estava na frente dele. Estava na frente. Disputa, teoricamente, de posição, né? E aí foi perguntado se houve uma ordem de equipe, ou de uma outra equipe, no caso, a Mercedes, e o Ocon falou assim, eu sou piloto Mercedes. Perguntem para o chefe. O chefe é o Toto Wolff, que numa declaração, que foi, ela foi, teria sido dada a um jornal francês, a citação está no jornal francês, o Toto Wolff disse que, realmente, sim, demos um toque para o Ocon deixar o Hamilton passar, não atrapalhar. Olha, eu, assim, por princípio, não gosto de ordem de equipe, mas entendo perfeitamente que essas coisas, que algumas coisas aconteçam numa disputa de título, quando você tem um piloto claramente precisando de pontos, a Fórmula 1 é um esporte coletivo, é um esporte de equipe, uma equipe tem dois pilotos, tem muita gente trabalhando. Então, em nome de um bom resultado, da necessidade de um resultado, dá para aceitar algumas ordens, algumas coisas. Não dá para aceitar, por exemplo, a Austria 2002, né? O Rubinho ter que entregar a vitória para o Schumacher na quinta, sexta corrida do ano, o Schumacher já tinha ganhado quase tudo, ia ser campeão no fim de semana, que o Rubinho estava melhor o tempo inteiro. Não dá para aceitar o que a Ferrari fez com o Massa, quando ele estava voltando a correr, em 2010, mas o Fernando Svaster Daniel, embora ali fosse muito claro que era o Alonso que estava disputando o título, mas também vai meio de temporada. E outra coisa, na situação, o Felipe voltando a correr, a chance de ganhar uma prova, sabe? Às vezes tem coisas que a gente não consegue aceitar, por mais que as equipes usem o racional para tentar explicar, né? Mas tem coisa que não dá. Dá para entender, sei lá, uma troca de posições, uma reta final de campeonato, um título sendo disputado ponto a ponto entre pilotos da mesma equipe, dá para entender. Agora, quando envolve uma outra equipe, caramba, a Mercedes dando ordem para um piloto da Força Índia, porque esse piloto é vinculado a Mercedes, pô, que história é essa, né? Não é legal. Não é legal. Eu só não vou ficar aqui malhando demais o Hamilton, porque eu fico me lembrando do que aconteceu no ano passado na Hungria, em que ele pediu autorização e sugeriu que ultrapassasse o Bottas para tentar pegar quem estava um pouco mais na frente, lá tentar ultrapassar, já que o Bottas não estava conseguindo. E o Hamilton, com um enorme fair play, falou assim, ó, se eu não conseguir, eu devolvo a posição. E foi o que ele fez no final da corrida, né? Poderia até perder o campeonato por causa daqueles pontinhos. Não aconteceu, né? Mas, e se perde? Mas ele foi super honesto, a equipe foi super leal com o Bottas, inclusive, e tal. E ele devolveu a posição, realmente. Não conseguiu também ultrapassar quem o Bottas não tinha conseguido. E na última volta, na última volta, acho que foi na última, ele abriu, o Bottas passou e ele se colocou atrás do Bottas e recebeu a bandeira atrás do Bottas. Ok. Mas quando envolve uma terceira equipe, no caso, eu digo uma terceira porque nós estamos falando da Ferrari, adversária, a Mercedes, interessada no assunto, e a Força Índia como total coadjuvante ali, que estava ali por acaso, né? E o Ocon deixou placidamente o Hamilton passar. Não gosto. Acho, inclusive, que a FIA deveria pedir explicações. Escuta, vem cá, gente. Qual é? Tudo bem, o cara pode ser até piloto da Mercedes, só que ele está correndo pela Força Índia. É que nem aquela história no futebol, um time empresta um jogador para o outro, e quando vai enfrentar esse adversário, diz que o cara não pode jogar contra o time que é dono do passe. Não existe passe hoje, mas enfim. É ridículo. Se o cara não serve para jogar no time, está emprestado, então deixa o cara jogar. Se o Ocon não serve para ser piloto da Mercedes, deixa o cara correr na Força Índia e fazer o que ele tem que fazer. Mas a gente sabe que isso é uma visão um pouco ingênua, talvez um pouco lúdica do esporte. Esse tipo de jogo de equipe e equipes acontece, por exemplo, no ciclismo com muita frequência. Tem as equipes que são, digamos, parceiras, aliadas umas das outras e tudo mais. Mas não gosto. Não gosto. Achei meio feio. Tanto o que a Mercedes fez, admitindo, inclusive, se é que é verdade que o Toto Wolff disse isso. Eu não ouvi, de novo, estou me reportando ao que eu li num jornal francês. E não estou chamando ninguém de mentiroso, acho que ninguém inventaria isso. Mas enfim, seria legal a gente ouvir o Toto Wolff falando em outras fontes ou de outras fontes. Mas, seja como for, ficou muito claro para quem viu a imagem que o Ocon deixou o Hamilton passar. Então, talvez seja o caso mesmo de a FIA chamar esse pessoal e falar, e dar uma dura, falar, porra, a corrida já está uma merda, né? A corrida ruim, o espetáculo ruim, como todo mundo falou. E acontece, não é por isso que tem que tirar a Mônica do calendário, não. Esse é o próximo assunto. Mas aí ainda fazem essas papagadas, poxa, disfarça, pelo menos. Mas enfim, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Não creio. E também não creio que o campeonato vai ser decidido por esses pontos. Mas, de qualquer forma, dependendo ali das circunstâncias, era bem possível que o Raikkonen, por parar depois do Hamilton, tivesse a chance de ganhar a posição. O tal do undercut, conseguia ganhar a posição nas manobras de boxe. Mas, enfim, foi feito. De novo, não gosto. Quanto ao grande prêmio, muita gente, isso é todo ano a mesma coisa. Ah, Mônica não dá, não dá para correr. Cara, sempre foi assim, sempre foi assim. O Bottas usou a melhor definição. Ele falou assim, olha, Mônica é uma corrida em que, às vezes, acontecem as coisas mais loucas do mundo. Mais loucas. E aí acontece de tudo. Mesmo no seco, acontece mesmo. Uma batida lá atrás, alguém que não vê o cara que bateu, uma bandeira azul maldada, uma bandeira amarela atrasada, um piloto desatento. E muda, uma corrida vira de cabeça para baixo. Uma bobagem nos boxes, como foi em 2016, a corrida virou de cabeça para baixo. A de 88, que o Senna bateu, é marcante. Era uma corrida ganha. Estava tranquila. E aí o cara bate e, com 50 segundos na frente do segundo colocado, o outro ganha. É um evento que entra para a história, é claro. Mas pode ser que não aconteça nada. E foi o que não aconteceu nesse final de semana. Incrível, né? 78 voltas, 20 pilotos. Tivemos poucos abandonos, né? O do Alonso no começo, depois no finalzinho o Leclerc e o Hartley. 20 pilotos de bom nível, completando 78 voltas. É só fazer a conta aí quantas voltas foram completadas no total. Dá mais de 1.500 voltas. E os caras não bateram. Ninguém bateu. Ninguém bateu no muro. Ninguém rodou. Ninguém errou. É incrível. É incrível. Isso mostra a qualidade dos pilotos hoje. E de carros que também não quebram, né? Então, acontece. De vez em quando, a gente tem corrida que não é tão boa quanto a gente gostaria. Mas, se a gente olhar, por exemplo, para todas as dificuldades que o Ricardo teve para conseguir essa vitória, perder potência, cerca de 25% de potência, o drama que foi durante 50 das 78 voltas da corrida para ele, há beleza nessa vitória. A gente precisa também ponderar algumas coisas e aceitar alguns eventos com a beleza que é possível, né? Com o espetáculo que é possível. Já vimos muitas corridas legais em Mônaco. Eu citei aqui algumas na semana passada. Aquela de 96 e tal. A própria corrida que o Senna ganhou em 92. A de 93, né? Que o Prost estava ganhando. E aí queimou largada. E deixou o carro morrer quando ele estava pagando pit stop. E pagando a pena, né? O pênalti. E o Senna ganhou. Tantas corridas legais, né? E às vezes a corrida é chata. Paciência. Acontece. O chato é que foram duas provas não muito legais, as duas últimas, Barcelona e Monte Carlo. Mas a próxima é no Canadá. O Canadá a gente sabe como é que é. Sempre também tem o safety car. Tem aquela reta enorme, aquela freada, a curva dos campeões. O bom da Fórmula 1 é que agora são 21 corridas e normalmente elas têm características muito distintas entre si. Há poucas provas parecidas, né? Você vê Monza, aquela coisa, velocidades absurdas, pouca asa e tudo mais. Spa. Circuito maravilhoso, fantástico. Brasil. Putz, sempre tem uma chuva. Austin, bela corrida. Baku, que ninguém dava nada, tem tido corridas boas. É assim. Nós vamos ter Paul Ricard esse ano, a volta de Paul Ricard. Então, há boas e más corridas. Eu acho que sempre foi assim na história. Então, ninguém precisa ficar aqui desesperado, achar que a Fórmula 1 acabou porque essa corrida de Mônaco foi ruim. Porque não é assim, né? E mesmo os pilotos falando muito mal, tipo o Hamilton e o Alonso, né? Que porra! Se eu estivesse assistindo, eu ia dormir e não sei o que e tal. São pilotos experientes o bastante pra saberem que nem toda corrida é espetacular. Então, ninguém precisa ficar deprimido porque Mônaco não foi demais esse ano. Às vezes é assim. Aliás, esse fim de semana foi incrível, né? Porque a Indianápolis foi ruim, Mônaco não foi legal, Charlotte e Nascar não foram legal. Foram todas as corridas, acontece. Conjunção astral, né? Tem dia que de noite é assim. E é isso. Mas seu Ocon e Dona Mercedes, estamos de olho em vocês. Tchau, pessoal. Bom dia. E aí